Ô, viremos aqui cantar pro senhor de novo, ó Eu não vou cantar não, eu tô machucado Não, canta comigo, uma moto, junto Não Essa aqui, ó, lembra dessa aqui, ó Não, 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 não Vamos cantar, não faz barulho não Ó, essa aqui, ó Estes versos tão singetos Minha bela, meu amor Sou igual, sabia Quando canto essa tristeza Desde o galho onde ele está Nessa viola eu canto e gelo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Aô, vô, gostou da moda? Tá bom O senhor cantava, chamou-te o dela mais novo? Eu cantava muito, eu cantava em bares, foi muitos anos Eu cantava tudo quanto é música, de cantor, sempre ameixo Tem saudade? Ainda tem, a gente tem saudade Amém